Ah, se meu coração me deixasse entender Quantas vezes eu já tentei te esquecer Mas a sua ausência só doeu demais Como noitinho ou arada brilharam meus olhos Meu desejo é ter os seus beijos guardados Só sua presença não me satisfaz Ah, se eu tivesse só um minuto a seu lado A dor desse peito teria passado Esse coração já seria teu lar Ah, se esse coração me deixasse escolher Se a vida inteira eu pudesse entender As sérias que eu vi se fizesse esquecer Como noite ilumarada brilharam meus olhos Abre umas caídas de um amor sincero Ah, se Deus me desse um pouco de você Minha Paraguaia Linda Paraguaia Ah, se meu coração me deixasse entender Quantas vezes eu já tentei te esquecer Mas a sua ausência só doeu demais Uma noite ilumarada brilharam meus olhos Meu desejo é ter os seus beijos guardados Só sua presença não me satisfaz Ah, se eu tivesse só um minuto a teu lado A dor desse peito teria passado Esse coração já seria teu lar Ah, se esse coração me deixasse escolher Se a vida inteira eu pudesse entender Ah, se Deus me ouvi se fizesse esquecer Como noite ilumarada brilharam meus olhos Abre umas caídas de um amor sincero Ah, se Deus me desse um pouco de você Ah, se esse coração me deixasse escolher Se a vida inteira eu pudesse entender Ah, se Deus me ouvi se fizesse esquecer Como noite ilumarada brilharam meus olhos Abre umas caídas de um amor sincero Ah, se Deus me desce um pouco de você Minha Paraguayá Linda Paraguayá Minha Paraguayá Linda Paraguayá Eita, Leonardo, obrigado por esse carinho, por prestigiar o mapa show.